Hey boys, this video has QR codes for you, QR codes that you don't have yet, so please stay tuned! Olá meu Brasil, aqui é o Cyprus e nossa, eu e o Zen, que temos notícias incríveis sobre essa nova atualização do Blade Burst Turbo F. Ele tá completamente reformulado e repaginado de maneiras sensacionais, pessoal. E nesse vídeo a VT vai lhe mostrar tudinho e ainda lhe dar uns códigos que você não tem. Dentro do modo Battle League nós temos aqui essas três opções, Minhas Ligas, Torneios Mundiais e Batalhas de Brinquedos. Aqui na opção Minhas Ligas você participa do modo da Liga de Batalha, a gente tá com o novo aqui reformulado, diferente. E aqui você participa, você tem ligas de um dia, de uma semana, de um mês, onde você adiciona os seus amigos e realiza batalhas online. Nós também temos aqui os Torneios Mundiais, onde você cadastra o seu combo e enfrenta com os Bladers ao redor do mundo. E por último as Batalhas de Brinquedos, o famoso Toy Mode, onde você usa o seu Baby de Burst F, você colocar do lado da sua arena e contabilizar o placar. Seja do modo Frente a Frente ou Torneio, o posicionamento é o mesmo. Você pega aqui os Bladers, no caso do modo Torneio você pega oito. Você tem toda essa animação especial. E aí então colocando o seu Baby na arena, você vem aqui e vai anotando. Ah, por exemplo, esse Blader aqui ganhou por batalha de eclosão. Aqui ó, ganhou por eclosão, marcou aqui, dois pontos e as batalhas vão seguindo normalmente. O aplicativo é Blade vs. Chef ficando cada vez mais completo e a gente não para por aqui. O menu Batalhas Rápidas também está todo reformulado. Olha só gente, está tudo aqui na sua frente. As batalhas online, as batalhas offline, está tudinho. Quer fazer uma batalha de exibição? Chegou aqui, tocou. Quer fazer um treino? Ver como funciona cada tipo de Baby? Está aqui também. Você quer também participar de alguns desafios dos torneios offline? Tudo em um único menu, inclusive as batalhas online. O Baby Locker também está completamente diferente. Olha só meus amigos Bladers brasileiros. Aqui a gente tem uma nova interface. Todos os Bays estão aqui disponíveis na sua tela, inclusive com mais botões. Botão da loja, botão aqui ó, você quer ver só o Baby do tipo equilíbrio, do tipo defesa. Eles estão todinhos aqui. Tocou em cima aqui do Dragon, por exemplo. Você vai direto nele, menu editar. Aí que a gente chega naquela interface que a gente está mais acostumado. Muda as peças dos nossos Bays. Muda aqui as cores. É maravilhoso. Outra coisa que o novo Baby Locker tem, é a opção de todas as carreiras de Avatar de todos os seus Bays. Olha só gente, você vai carregando aqui todas as carreiras de Avatar. Em uma única tela ó, vai pegando de todo mundo. E se você já tem um que tiver concluído, vamos ver alguém por aqui. Por exemplo, o nosso Kerbeus. Quando você pega uma carreira de Avatar, você não é o único que sai no lucro. Pois olha só, a gente ganhou aqui, vejamos, 3.225 moedas. A gente pode dar essas moedas também para algum amigo Blader que está precisando aqui ó. Você dá presentes dentro do app. Vamos ver aqui os nossos amigos. Vamos pegar aqui o Astral Féril 4280. Ele também ganhou essas moedas. E você ganha uma recompensa quando você encher essa barrinha de recompensa de amigo. O que é que será? Debaicões das suas carreiras de Avatar para os seus amigos no app. Você agora também ganhou uma nova maneira de adicionar amigos no inglês de Burst Shep. Além de dar sua ID, você pode dar um QR Code para ele. Isso mesmo meus amigos, do mesmo jeito que os Bays tem QR Codes, você tem o seu próprio QR Code. O desta conta, o Ultra Viper 7029, é esse. E para você adicionar ele, é só você chegar aqui no menu de amigos, adicionar um amigo, que você encontra a opção de analisar um código de perfil. E é nele onde a gente escaneia igual um QR Code de Bays. Só apertar aqui, você aponta para o QR Code e pronto. Do contrário, a gente tem a opção de inserir ID Blader, que é aquele que a gente já conhece. Desse jeito, fica bem mais fácil adicionar seus amigos nas redes sociais. Quer compartilhar o seu link no Instagram, quer compartilhar no Twitter? Tira um print da sua tela com esse QR Code, dá para o seu amigo, entre no menu de escanear amigos e pronto. Com esse QR Code você adiciona na hora, é bem mais rápido. Inclusive, alguns Bays no app tiveram seus avatares modificados. É o caso do Borrigna M4. Ele agora está mais fácil de perceber que ele é um sacerdote dos corvos. Olha só, ele está com uma cara diferente. O avatar aqui mudou, mas o ataque continua o mesmo que a explosão do Eclipse. Inclusive, o ícone dele no inventário também mudou. Olha o ícone dele aqui do lado e como era antes. Teve um outro avatar que também levou esse mesmo tratamento. É o caso do Rudder R4, por exemplo. Olha só como o avatar dele ficou diferente. Agora a gente vê a forma definitiva dele. Você vê aqui que ele é um guerreiro com muitos braços. Mas o ataque continua o mesmo. Diversas flechas, diversas lances atiradas aqui contra o nosso oponente. E antes o ícone dele, que era ele olhando para o lado, a gente vê melhor a cara assustadora e poderosa dele. Outras coisas que a gente também encontrou aqui no aplicativo. Essa curiosa arena de cachoeira, gente. O que é que será que ela vai ser no futuro? Será o novo conjunto da Hasbro? Quais serão os Bays que vão vir junto com ela? A arena está aqui e vamos ver o que é que ela tem a nos oferecer, pessoal. Vamos voltar ao nosso Bay Locker porque a gente tem algo para você. E agora vamos àquele momento. Estou esperado os QR Codes que a gente lhe prometeu. É isso mesmo, pessoal. E antes da gente começar, a gente tem prova que a gente tem nosso produto físico aqui, beleza? Vamos pegar aqui o QR Code. Começando com o Cross Collision Bay Stadium, gente. Aqui está ele com o código na sua tela. Vamos ativar aqui esse Bay Stadium, entendeu? Com produto físico tem código. E é por isso que a gente está podendo lidar. Vamos lá. Esse foi o Cross Collision Bay Stadium. Esse é o primeiro dos códigos de hoje. Vamos agora para o segundo código, que não é nada mais, nada menos. Só deixar esse código aí com uma outra tela. É o Left Astro A4, meus amigos. Aí, ó. Do produto. Agora o QR aí na sua tela. Lá vamos nós. Lá vem o Left Astro A4. Que beleza, atenção. Pronto. 75%. Lá vem o ataque do Fogo e do Gelo. E já era o nosso oponente. Mais um B adicionado aí na sua coleção, graças aos nossos QR Codes Zenk Cyps para vocês. É isso aí. Atenção, atenção. Vamos aqui, ó. As suas peças. Nós temos aqui de Forja 10. Left Astro A4. Não dá para fundir com outros Bs. E por último, o Needlesling Shock. A gente vai salvar. Vamos salvar aqui carreira de Avatar. E por último, vamos para o nosso próximo QR Code. Que beleza, meus amigos. Nós temos aqui o Right Astro A4. Código aí na sua tela, porque veio do produto, que já existe. Vamos lá. E é por isso que a gente pode dar o código. Atenção. Que beleza. Vamos lá, 50%. Mas isto é o de menos. Pois, agora a gente já está com o B aqui ativado. Vamos ver aqui as suas peças. A gente diz, pessoal. Atualização. Todos os novos dados. E QR Codes para vocês. Olha só que maravilha. Aqui a gente tem o 6. Seguindo do Right Artemis. Não dá para fundir ele com o Astro. E por último, a ponta Jag e Sling Shock. Vamos aqui salvar. Ativar a nossa carreira de Avatar. E ir para agora. Uma boa batalha para botar esse nosso novo B em ação aqui. Novo menu. Batalha rápida. Vamos aqui. Batalha de exibição. Oponente aleatório. Já vamos aqui. Já vem direto na arena, velho. Porque ele já sabe que a gente vai usar o Right Artemis. E a gente vai enfrentar o Lightning Axe, Istrus e 4. Estamos aqui na nossa nova arena. Mas que maravilha. Vamos lá. Atenção. Round 1. Vamos lá. 3. 2. 1. E pronto. Lá vamos nós. Vamos pegando aqui as nossas Orbs. Right Artemis chegando aqui. 1. 2. Dano aplicado no oponente. Vamos pegando aqui mais Orbs. Vem mais ouro. Atenção que lá vem o nosso Avatar. Vai eclodir o oponente. Opa. Ok. 50%. Mas vai vencer o nosso oponente. Está com nada de HP, gente. Olha isso. A gente venceu aqui o primeiro round. Vão falando aí nos comentários, pessoal. O que é que vocês mais gostaram desse novo update. É o novo sistema de QR Code para adicionar amigos. São as melhorias da interface. É o fato que agora você pode pegar todas as carreiras de Avatar praticamente de uma vez só. Fala aí nos comentários, pessoal. Isso aqui é o round 2. Vamos lá. Pegando aqui as Orbs. Mais um Portemis. Atacando aqui o Istos que está com o Refire. Tem um ataque 1. Opa. Foge não. Atenção. Lá vem o ataque do Istos. Tem bastante bem que é de Arqueiro nesse jogo. Opa. A gente perdeu aqui. Agora a partida está 1x1. Mas a gente vai virar esse jogo. A gente vai eclodir o nosso oponente. Atenção. Isso aqui é um round 3. Vamos lá. 3. 2. 1. E pronto. Vamos nessa. Atenção. Artemis. Isso. Oh. 75%. Vem o ataque aí no nosso rival. Fogo e gelo. Quase eclodido. Mais um ataque. 1. 2. Isso aí, gente. 2x1. No próximo round já era. Isso aí, pessoal. A gente trouxe aqui. Eu e o Zé. Informação para vocês. Tudo sobre o novo update. O mistério da Arena Cachoeira. E também QR Codes incríveis. 3. 2. Opa. 1. E lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui todos os tipos de Orbs. Para derrotar o inimigo. Lá vem mais um. Outro. E acaba simples assim, pessoal. Write our themes na sua coleção. Para os nossos códigos. E de todas as informações deste update. Agora aí para você, meu amigo brasileiro. E é isso aí, pessoal. Curte, se inscreve e tudo mais. Vão lá no canal do Zen, que é muito importante. Veja o que ele achou deste update. E até a próxima. Falou! Tchau! 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 Obrigado.